Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, não sei. Hoje é sexta-feira, tiradentes, feriado e cadê a programação que a pessoa tinha? Já era. Se fosse fazer programas ao ar livre, está chovendo. Se a gente fosse ver Netflix, que era a intenção, não tem luz em casa, tá? Então, o jeito é comer. Eu fiz uma sopinha de ervilha, porque está chovendo, está frio. E eu fiz uma sopinha de ervilha, que na verdade é um caldo. O Bruno está comendo ali no sofá, porque ele é rebelde. Eu peço para ele comer na mesa e ele não come. E a Alice está dormindo no berço. E eu estou aqui. E eu queria só fazer umas observações, porque eu liberei vídeo agora no canal, um terceiro vlog, e o pessoal deixa o comentário. Observação, que o pessoal sempre fala que eu deixo as portas do guarda-roupa aberta. Eu esqueço. Por que que fica aberta? Porque eu esqueço mesmo, tá? Essa sou eu, prazer. Me esqueço aberta. Segunda observação. Eu estou quase sempre de blusa cinza. É porque eu tenho uma coleção de blusa cinza, tá? Mas as blusas são diferentes. Eu já reparei isso também. Essa aqui é da Adidas. A outra que eu estava é da... E eu que gostei da outra coisa. É, o Bruno que era viciado em cinza, né? Agora sou eu. Eu tenho, tipo, umas cinco blusas cinza. Eu quase sempre estou usando blusa cinza. Qual era a outra coisa? Ah, que o pessoal fala que eu deixo a Alice muito peladinha, né? Que os problemas de cólica, de refluxo, de tudo, é por causa que ela fica peladinha. Aqui faz muito calor, gente. Eu vou mostrar pra vocês qualquer hora. Ela de agasalho. E aqui, ó, pingando, suando aqui. A cabeça dela fica toda molhada. Ela sente muito calor. Então, eu não deixo ela sem... Eu sei a temperatura daqui. Então, quando está frio, eu deixo ela agasalhada. Tipo, hoje ela está toda agasalhadinha. Porque aqui está mais friozinho. Mas nos dias que não está, ela fica realmente com as perninhas de fora. Eu só boto uma meinha. Então, é isso. É, os recados e tudo mais. Que eu queria falar. Que o pessoal sempre observa, repara e tal. E eu queria falar isso. Minha mão está doendo já de ficar segurando. Ah, do meu cabelo. Que está sempre horroroso também. Não, ninguém falou nada ainda. Ainda, tá? Mas eu sei que vocês já repararam. Porque não tem como me cuidar. Das minhas olheiras também. Ninguém falou nada. Mas eu já estou falando logo. Não tem como, né? Não durmo, né? Essa noite minha malícia dormiu pingadinho de dormir uma hora. Então, cabelo, unha também. Olha aqui, ó. Descascando. E tudo isso, tá? Relevem. Isso é um vlog da vida real. Se você quiser me ver arrumadinha, vê nos outros vídeos, tá bom? Vai ter outros vídeos diferenciados. Mas por enquanto só está dando para gravar vlog. Então, no nosso sábado, eu não sei nem o que a gente vai fazer, né? Sem luz, com chuva e tudo mais. Hoje é sexta. É porque é feriado, tá com cara de sábado. Mas hoje é sexta. Eu sempre não tenho que ir lá fora ainda comprar fralda P. Porque a Alice já acabou as fraldas P. Então, agora deixa eu comer, que minha sopa já está esfriando, tá? Obrigada. De nada. Aproveitamos. Hoje é sábado, no feriado, de Tiradentes. Aproveitamos para sair da toca, né, amor? Olha isso, gente. Ela está de chapeãozinho, mamãe. Olha essa bundinha. Toda listradinha, a roupinha. Tem um ursinho comendo melancia na frente e outro atrás. Depois eu mostro o look todo dela para vocês. A gente vai estar levando o carrinho. Vai dar uma voltinha ali na praia. Porque a gente nunca sai de casa, né? É a primeira vez que a gente sai de casa com ela, assim, para isso. Eu estou tentando pilotar o carrinho. E gravar. Eu vou mostrar para vocês ela um pouquinho lá, na praia. Tirar uma fotinho. Nossa, devia ter dado um jeito aqui na minha olheira, né? Ainda botei um batom que deixou a minha olheira mais evidente. Nem vi isso, mas está bom. Depois a gente conserta no editor de foto. Isso que está com um Photoshopzinho aí, né? Então, bora passear. A minha gorritinha, gente. Ela está tão engraçadinha com esse chaprozinho. Estamos passeando. Chegamos aqui na praia. Alice metida, está com a mão na cara. Nossa, eu olhei a praia, amor. Olha que bonito. Vim trazer a Alice para conhecer a praia com um mês. Porque vocês sabem que a gente gosta de praia, né? Vocês veem pelas nossas fotos. Espera aí, quer dar mola? Então, a Alice tem que conhecer, ó. Vamos lá, desce, mamãe. Nem sei se eu filmo. Que bom. Beijo. Tchau. Bom dia, nossa senhora. Bem na minha cara, assim, né? Favorecendo nada a situação. A criança já dormiu aqui. Tem uma cinta de uma pessoa que nada a ver. Olha só isso, né? A pessoa organizar. Uma cinta em cima do braço. Que eu tirei. Porque essa cinta aperta pra caramba pra dar mamar ao rio. A criança está dormindo, ó. Pós-feriado. Bruno está em casa hoje de folga, graças a Deus. Que aí ele me ajuda. Mas ele foi na rua agora. Resolver umas coisinhas. Comprar as coisinhas pro mercado. Porque no feriado, né? A gente fica em casa. Então, a gente só come. Então, tudo que tinha comprado pra semana. A pessoa comeu tudo. Só besteira. Né, fiota? Só besteira. Só besteira. Besteira. Então, uma coisa que eu queria perguntar a vocês. Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a marquinha, ó. Da BCG dela. Tá dando pra ver? Tá, né? Assim. Eu tô achando que tá meio esquisito. Tá meio feio. Me digam se é assim mesmo. A marca... Se depois vai estourar isso aqui. Porque diz que tem que criar uma casquinha, né? Pra dizer que pegou mesmo. E pelo que eu vi na internet, a foto era até mais ou menos parecida com isso. Pra dizer que pegou. Mas me digam se os filhos de vocês, se a BCG ficou dessa forma aqui mesmo. Parecendo inflamado. Sei lá. Tô achando tão esquisito. Porque, tá vendo? Tá vermelho em volta. Tem um negocinho tipo um pus. Dá mais a impressão de inflamado do que de... De que pegou alguma coisa. Não sei. Tô preocupada. Mas pelo menos ela não tá dando febre. Aí dormiu agora. São o quê? Ó. Tá vendo? Tá passando o programa da Fátima. Ou seja, já são quase meio-dia, né? Criança, é daquele jeito que eu falei no outro vídeo pra vocês. Acorda assim quase da manhã e fica aí lutando contra o sono a manhã inteira. Aí amanhã a gente não tem manhã mais, né? Então, eu só consigo fazer as coisas de tarde. Mas hoje o Bruno tá em casa. Ele ficou com ela e deu pra dar uma cochiladinha de manhã, né? Então é isso. Tchau. 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 Obrigado.